Olha só, o que a gente está vendo agora é o quê? É, na verdade, o resultado de um sucateamento que vem desde a grande abertura e, sobretudo, das grandes privatizações. E por que desde esse modelo que disseram que ia trazer mais eficiência e se, portanto, traz mais eficiência, eu devia ter uma redução da tarifa? É isso que a gente argumenta quando vai privatizar. O Estado é ineficiente, a gente vai privatizar, então a gente vai ter mais eficiência, vai ter mais competição. E essa competição, na verdade, é sobretudo isso, a lógica do raciocínio. Então, assim, você com mais competição, você busca ser mais eficiente porque aí você tem mais lucro que o seu concorrente. Primeiro, a gente está falando de um setor que é monopolizado. Então, aqui não tem ninguém concorrendo com a Enel aí na cidade de São Paulo. Não estou vendo essa pressão exatamente acontecendo. Mas aí, dentro desse modelo, Antônio, o que foi concedido foi assim. Mas como esse serviço é essencial, aqui também realmente é um pouco diferente. Então, a distribuidora, prestadora de serviço público, ela tem uma garantia de equilíbrio econômico-financeiro. Quando privatizou, o governo falou, tá? Você oferece esse serviço que eu garanto que você vai ter a receita. E aí, você está garantido, como você está garantido, então você pode financiar seus gastos, todo esse investimento de infraestrutura aqui, que é realmente gigantesco. Como que funciona aqui o incentivo e o modelo da distribuição? A Enel, como é que foi esse serviço aqui quando a gente abriu? Tipo assim, olha, a gente olha para você, para a estrutura da sua distribuidora, e a gente vai determinar um padrão de preço que a gente acha que você... Olha a loucura, Antônio. Então, uma coisa hipotética, Cláudia. Ou seja, eu tenho o que eu acho que deveria ser uma tarifa para São Paulo. O regulador, lá em Brasília, faz uma conta e acha. Então, quer dizer, ainda mais hoje em dia com um padrão muito diferente, né? De tecnologia, de evento e tal. Então, você realmente saber quanto deveria ser uma tarifa, é muito complicado. Quem sabe realmente é a distribuidora. Enfim, é definida uma tarifa pelo regulador. E a distribuidora, então, ela fala, olha, esse é meu preço. Aí, qual que é o modelo do incentivo para ela justamente baixar, teria esse incentivo, deveria para ela ser mais eficiente, e a gente deveria ter a tarifa menor. O incentivo para ela, como é que ela lê? Ela, o que eu consegui reduzir de custo, abaixo do que o regulador deixou, eu vou pegar para mim como lucro. Eu não estou transferindo para a redução da receita. Isso não está ocorrendo. O que está ocorrendo é liberação de caixa, e a liberação do caixa, então, ela vai para os acionistas. Então, na verdade, a gente realmente, aqui é um clássico modelo de financiarização, onde o dinheiro que poderia ser investido, e garantindo a sustentabilidade da infraestrutura, a renovação e tudo isso, ele é drenado, né? E distribuído como lucros e dividendos. É o clássico que está acontecendo no setor elétrico, isso é gravíssimo, porque vocês estão vendo aí a essencialidade do serviço e o que isso representa. Então, a gente vê em 20 anos de desmonte, porque o que a distribuidora pode realmente economizar como custo próprio? Na verdade, a energia não pode mexer nada, porque não é ela, o serviço dela é o fio. Então, basicamente, é realmente coisas administrativas, e os custos de operação estão, sobretudo, concentrados no trabalho. Então, o que ela vem fazendo ao longo desses anos, e aí eu vou botar até uns dados, que assim, eu acho que a gente ilustra, é cortar custo. E o que é cortar custo? É cortar trabalhador. E a gente está nessa situação agora, que é assim, tem distribuidora trabalhando com 80% a 90% de funcionários terceirizados. O regulador, ele regula o funcionário da distribuidora, ele não regula o terceirizado. Então, você está com uma mão de obra desregulada, num momento de alta periculosidade, onde a gente ainda está trocando de tecnologia e está tendo que fazer a renovação de tudo isso aí que está capotando. A gente não tem mão de obra. Então, assim, vamos dar um freio de arrumação, vamos levantar o setor elétrico, todo mundo tomou consciência que isso é essencial para a nossa transição, para a nossa sustentabilidade, para a nossa vida, que tem onda de calor e tem evento extremo também de inundação. Tem que ter eletricidade para a gente poder viver. Vamos fazer isso. Isso aqui são anos. Não é como diz o ministro, daqui a três dias, se não ligar São Paulo de novo, não tem a menor condição. Não é assim. Então, quem trabalha com o setor elétrico sabe que não é assim. É ruim para o ministro falar isso. Porque isso não é factível. A gente tem que ter... Olha, a gente entende desse setor. A gente realmente vai reestruturar e a gente vai cuidar disso aqui. Mas, então, Tânico, a gente vem vendo é isso. E aí, este é um estímulo. Cortar os meus custos. Outra coisa que a distribuidora pode fazer é tentar aumentar o investimento. Porque aí, quando é investimento, a NEO fala, realmente, então, essa empresa tem 20 anos aí, está precisando trocar esse equipamento. Eu vou reconhecer que ela gastou dinheiro para comprar isso. Isso entra como investimento. E eu reconheço isso na tarifa. Então, ela tem corte de trabalho e aumento de compra de equipamentos. Porque ela pode fazer isso entrar na tarifa. Então, você vai ver. Será que todos esses equipamentos foram realmente bem planejados? Será que a gente realmente está fazendo essa expansão de forma sustentável? Porque não adianta nada. Como vocês viram, tinha um pátio lá cheio de carro e não tinha ninguém para trabalhar. Então, será que realmente esses investimentos estão sendo úteis e são feitos de forma eficiente para a melhoria da prestação do serviço e para reduzir a conta do trabalhador? Eu acho que não. Eu acho que não. E aí, aqui eu peguei, porque saiu uma nota, saiu uma matéria que traz alguns dados do Tribunal de Contas Municipal de São Paulo. E a ilustração perfeita disso aqui que eu venho falando para vocês. A empresa reduziu o seu quadro de funcionários em 51,5% em cinco anos. A redução dos custos de operação foi de 48,7%. É trabalho. Não tem trabalhador. Então, não tem trabalhador nem para fazer a manutenção preventiva, que é para fazer a manutenção mesmo, ver se está tudo funcionando, óleo e tal. Todos esses equipamentos têm essas coisas. E depois a corretiva. Caiu uma árvore, rápido, mobiliza a equipe e vai lá. Então, assim, você tem que ter trabalho. E, além disso, a gente tem que ter um trabalho novo que é justamente o trabalho da inovação da transformação do setor elétrico. Da rede nova, do transformador novo, de como é que a gente está desenvolvendo novos materiais para dar conta desse calor. Tem coisa nova sendo feita. E o Brasil fazia inovação em setor elétrico de material, de tecnologia, de transformador, de linha. E a gente não produz mais isso. Por quê? Porque as condições não existem mais. Então, assim, ou a gente entende isso e que tem que reverter isto e que não funciona desse jeito, ou, sei lá, a gente marca já uma vez por semana para comentar o apagão da vez. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Tchau!